Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Eu não tenho força não Ela vai te puxa, vai Calma, abaixa o manco do seu posto aqui que eu vou postar aqui Ah, toque Tá, fura com a perna pra cá Eu não tenho força não Eu vim de feijão a pé A minha perna não tem força não Vamos tirar Tá Para levantar agora aí Tá bom Puxa a pena Calma, calma, calma Calma Fica em pé Calma, calma Calma aí, calma aí Sete aí Calma 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 aí, calma Calma aí, calma Senta assim Deita não, fica aí na lama Fica sentado Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias